Como a Virgílio disse, é um grande lugar que eu queria-vos agradecer por estarem aqui. Voltei por falar comigo na parte de VSTO. Para quem não sabe o que é, vamos tentar ver quais são as vantagens e desvantagens relativamente ao VBA, ao Visual Basic for Communication. O meu nome é João Tito Lido, sou consultor da PrimeSoft e, nesta última fase, estou na fase de questão de projeto também. O nosso cenário. Vamos ver o que é isto do Baseball Studio com o Support Office. É uma tool, eu não sei se vocês conhecem alguma tool pro Baseball Studio. Visual Studio Tools for SharePoint. Aparece também uma tool pro MVC e por aí fora. O que é que isto permite? Basicamente são templates que nos permitem funcionar com Managed Code, com um destes templates que são gerados de uma forma uniforme. Vamos falar de VBA, de umas polémicas que existiram, como diziam que o VBA aqui desapareceu, e se calhar vai desaparecer. Vamos dar uma breve introdução. O que é isto? O VSTO. Falar como funciona. Vamos depois ver como é que isto integra com o Excel, com o Word e com o Outlook. Existem dois níveis de integração que nós já vamos ver mais à frente. Eu acho que isto é importante a realçar. A Microsoft deixou de desenvolver o Visual Basic em 1999. Ou seja, foi uma tecnologia que parou nessa altura. E qual é a questão? O que é que apareceu primeiro? O VBA ou o VBA? Alguém tem alguma ideia? VBA. 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 A partir daí, a Microsoft fez o VBA, passeando no VBA. O que é que chama a VBA não? VBA não? VBA. 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 Com a versão 2003 do Office, tentam lançar um script in-engine, JavaScript, que não resultou. Foi uma opção falhada. E a partir da versão 2003 começou a dizer aos utilizadores epa, vamos tentar usar VSTO e não utilizar VBA conforme nós conhecemos. Por outro lado, com a versão 2007, apareceram aquelas confusões todas com as máquinas que tinham de ser politas como fit-dignas, com o centro de segurança. E também, com o 2007, na versão 2007, o VBA deixou de ser nativo e passou a correr em modo compatibilidade. E porquê? Porque os formatos mudaram todos. O formato de um documento qualquer, 2007, é porto baseado em XML. Agora é assim, a minha opinião pessoal é que o VBA vai desaparecer. Já existiu uma petição online para não desaparecer. Mas a minha opinião pessoal é que vai desaparecer. E daí seria bom investir nesta tecnologia que vale para apresentar. Por outro lado, é muito difícil, a nível custo das empresas, arranjar developers de VBA juniors. Ou seja, vocês vão sempre ter que contratar uma pessoa séria que vai ser um investimento grande para a vossa empresa. Vamos ver o que é o VSDL. É uma clube que vai interagir com as aplicações do Office. Já vamos ver baixar. Utiliza InterOffice, Dell e Ellos via NetComputs. Não é necessário conhecimento de VBA. Não precisam de conhecer VBA. Pode-se utilizar em dois modos. A nível da aplicação, ou a nível do próprio documento. Eu vou já passar a explicar também. Portanto, isto tudo quando é compilado, é tudo convertido com um componente com, que vai ser carregado pelo documento ou pelo aplicativo, pela aplicação host do Office. Como é que isto tudo funciona? Temos o nosso projeto, o Visual Studio, o nosso admin. Há qualquer coisa que nos permite comunicar com o Object Model do Office, que vão ser as InterOffAssemblers. Ela manda Object Model Calls para Office e o Office devolve Eventos e Callback Methods para a InterOff. É claro que isto depois vai interagir com o nosso ID e direcionalmente. Os dois níveis de funcionamento, de um admin, VSTO. Ao nível da aplicação, quer dizer que quando a aplicação arranca, nós vamos ver exemplos. Por exemplo, se o Excel arrancar, ele vai logo carregar o DLL do nosso admin, automaticamente, logo no arranque. E a nível do documento. A nível do documento, por exemplo, se nós arrancámos um template que foi projetado através de VSTO, esse próprio documento é que vai carregar o DLL. Os tipos de projetos que existem, são suportados por vários tipos de projetos. Temos os admin, que vão funcionar a nível da aplicação. E temos, por exemplo, aqui um documento Word e um Word template, que vai funcionar a nível do documento. Eu também tenho exemplos sobre isto. Como eu disse, são templates. Estes que vocês estão a ver aqui, são suportados oficialmente pela Microsoft. Microsoft oficialmente só dá suporte a estes admin para estas aplicações. Mas existem os inter-optes para todas as aplicações do Office. Por exemplo, com o Access. Mas não é suportado pela Microsoft. Mas funciona bem. A nível da Access, já utilizei templates de admin e funciona muito bem. Eu vou mostrar aqui como criar basicamente um projeto de VSTO. Espero que a minha aplicação já tenha aplicado. Ok, tenho aqui três projetos. Tenho um sample de Excel. Outro talcudo e outro nível do documento do Office. Ok? Se nós quisermos criar um novo projeto, vamos adicionar, neste caso, a fazer uma nova solução. Um novo projeto. Vamos à parte de Office. No 2010, temos a opção de escolher a nível 2007 ou para Office 2010. Se vocês desenvolverem um admin em que em 2007 já estiveram desenvolvido, ele possível, muito possivelmente, com 90% de probabilidade, vai doer em 2010. Porque o Object Model não mudou assim tanto. Vou criar, por exemplo, aqui um Excel. Ele vai-me gerar um template todo necessário, logo a partir, que me vai permitir começar a desenvolver e cria, logo aqui, dois callbacks. que nos vai permitir gerir e manipular a informação quando a aplicação arranca e quando a aplicação fecha. Estes são os obrigatórios. Isto é complicado. É muito fácil de entender. O que é que nós temos nos projetos? Temos, temos possibilidades de colocar na aplicação de Office, items à ribbon, ou criarmos nós as nossas próprias ribbon, os nossos métodos para realizarmos as operações. Eu só vou demonstrar aqui o aspecto visual de interação com uma ribbon. Se nós chegarmos aqui e adicionarmos um novo item, temos aqui dois itens. o Ribbon Visual Designer, que podemos fazer tudo via Design, e o Ribbon XML. O Visual Designer, que me vejo, vamos ser XML. Vou olhar aqui uma ribbon. Ok. Como vocês veem, temos a Ribbon Lock, um interface do Office. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos colocar elementos. Temos um grupo. Podemos colocar dentro dos controles de Ribbon, por exemplo, um botão dentro deste grupo. Podemos utilizar vários controles. Depois, nós temos que exportar isto para XML. Vamos analisar aqui o VXXML. Como vocês podem ver, vocês podem utilizar o Visual Designer, ou então, o que é que podem fazer? Fazer tudo à mão. Através de XML. Chegarão uma experiência com isto. Façam por aqui que é muito mais fácil. Ok? E para cada evento, nós temos que dizer assim, olha, a Interop vai comunicar com o Office, mas quando eu clicar no botão, tenho que utilizar aqui o quê? Um, On Action. O On Action vai ser um método. O On Action vai ser um método. O On Action vai ser um método. O On Action. Depois, vou utilizar a extensão da Ribbon para capturar este método. Vamos entrar na parte de interação. Eu não sei se pode ser claro. Esta parte é uma parte introdutória. Penso que é perfeitamente sugestiva. Todos aqui dominamos de alguma tecnologia par-continenta. Acho que é muito sugestiva. Na parte de Microsoft Excel, qual é a vantagem de nós utilizarmos um app? Nós podemos ir a qualquer provider, buscar informação das vossas aplicações de negócio, interagir com o Excel e modificar, fazer o que quiser de um documento Excel. Fazer o display da informação, por aí fora. Isto é muito importante porque vocês podem fazer extensões às vossas aplicações. Por exemplo, se tem uma aplicação esp.net, se vocês querem ir buscar os clientes dessa base de dados de negócio, podem interagir diretamente com o Excel para ir buscar determinada informação. Eu vou aqui fazer uma demonstração. Eu espero que isto tenha optivo IP, que eu consiga comunicar com o meu SQL Server. Isto é a minha máquina da Luz. Só que tem um problema. A Luz. Então, esta lua está identificada. Eu tenho que pegar a Luz. Eu tenho. Ok, basta, agora. Já tenho. Ok, isto foi gerar aquele template no dis-adding dentro dos dois eventos do startup e do startup. Eu aqui, o que é que eu estou a fazer? Vou adicionar um control ao Excel para ir buscar a informação ao SQL Server. E como é que isto é feito? Quando isto vai arrancar, eu vou fazer o display desse panel e vou dizer onde é que ele vai ficar posicionado. Se é à esquerda, se é à direita, se é em cima, se é em baixo, eu espero bem que consiga comunicar com o meu SQL. Há uma informação muito importante aqui. Vocês vão desenvolver a vossa RILA, mas para capturar os vossos eventos e vocês vão colocar um XML, nomeadamente um on-action, que tem que fazer um override da Viband by default da aplicação LODES. Ou seja, tem que dizer que a Viband que nós criamos vai interagir com a aplicação cliente. Podes manipular o que quiseres a nível da Viband da aplicação LODES. Até podes começar a fazer uma Viband, só a tua, e basta utilizares uma propriedade, que é o StartFromScratch, que vai invalidar toda a Viband da aplicação LODES. Só fica a tua. Só vou vir por dentro. Se calhar vou ter que meter aqui um IP. Ok. Eu corri o Excel, normalmente, para o InDebate. O Edding, depois de instalar, vai fazer precisamente a mesma coisa. O que é que eu fiz na minha Viband? Adicionei este item com alguns controles personalizados do que eu fiz o override para a aplicação da Excel. Eu não sei se há aqui algum especialista em vir para o Box. Mais ou menos. É assim, eu tenho isto definido como Bridged. Sim. Tenta definir como Host Only. Host Only? Sim. Porque aí, a identificação entre o teu host e a máquina virtual, ele atribui o IP automaticamente. E como tu só precisas de aceder ao teu host, em princípio, deves considerar... Deixa-me só dizer. Porque ele aqui não identifica. Ele não te está a identificar porque não tens internet, mas tu podes ter IP. Tenho internet. Não, não. Mas... Está-te a dar o problema? Porque ele não consegue... Acabais consigo ligar. Ok. Todos os controles que nós podemos adicionar, portanto, à aplicação host, são controles normais, user control, entre duas formas. Ok? Agora, isto é um user control, que eu tenho aqui, que eu adicionei à minha aplicação. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer um select à minha aplicação de negócio. E vou ir buscar informação a uma tabela e transportá-la diretamente para o Excel. Vamos ver se isto consegue funcionar. Funciona. Como vocês veem, eu estou a utilizar as bases de dados do SQL Server de demonstração da Microsoft. Ok? E o que é que nós fizemos aqui? Numa aplicação de negócio, um utilizador clicando no botão, no botão ou na riba, não se fosse um... Ao nível do documento, no botão, no documento, pode efetuar operações nas nossas aplicações de negócio. Ou, inclusive, a ler grupos, ler o que nós queremos e transportar diretamente para o Excel. Vocês podem perguntar, está bem, mas existem ferramentas, como, por exemplo, o Power Pivot, que vai logo fazer o display da minha formação aqui. Mas isso, às vezes, pode não ser verdade. É verdade. Nós podemos crer um nível de personalização em que é mesmo necessário nós interagirmos diretamente com a aplicação a uso. O que é que eu fiz aqui? O que é que eu fiz aqui? Fui buscar este tipo de informação. Eu vou voltar aqui ao projeto. Só para vocês terem uma ideia. Como é que isto foi construído? Ou seja, basicamente, o que é que está aqui de VSTO? Arriba e os angles de início e de shutdown. Ok? Todos estes controles que vocês estão a ver aqui, são controles normais Windows, que vão interagir com a aplicação a uso através do namespace, que é o Globos. Vocês podem dizer, olha, eu quero utilizar o Workbook ativo. Eu quero utilizar o Worksheet ativo. E é só passá-lo diretamente para nós conseguirmos dizer, olha, vai buscar a informação, a aplicação do negócio e faz o display neste Workbook e muda o nome. Ou então cria um novo com outro nome. Ou então cria vários por aí fora. É só que o universo também seja verdade. Desculpa, não. Não percebi. Então só passar para o outro e buscar o Workbook. Desculpa. Uma questão. Desculpa. Uma questão, a nível do Powerfile. Este funciona também no Excel 2017. Esta questão é que deve buscar os dados do LSTO. O VSTO está implementado desde o Visual Studio 2005. Mas estraindo os dados do SQL também? Também. Ok, pronto. Como achei muito parecido, ficava com a local das dados com o PowerPift, parecia que está a poder dar o mesmo recurso. Vocês, o que viram naquele documento, podem fazer por VBA, é a mesma coisa. Mas não é bem a mesma coisa. Em operações muito pesadas, sem dúvida, a performance do VSTL é muito melhor. Consegue ser quatro vezes mais rápido. Se vocês forem buscar muitas linhas, se vocês utilizarem VSTL, quando não funciona em modo nativo, acaba-se um bocadinho mais lento. Vais ter linhas, em VSTL tem um limite de linhas do Excel ou não? Porque a PowerPift não tem limite de linhas. Vais buscar a base de dados todos, é como se tivesse um próprio SQL no Excel. Já vamos ver isso. Vais ter um limite de linhas, que vais estar limitado à capacidade máxima do workbook. Pode ser criado, pode ser criado, dinamicamente, uma PowerPift, através do objeto model, ou uma Pivot normal. Por acaso, tenho aqui um exemplo. Mas que vou ler, portanto, a informação de geramento do Excel, mas posso ir buscar o SQL e criar a Pivot automaticamente. Aí já não tem limite. Ok. Mas usando o recurso, e aí só ativa o mesmo limite? Porque só no mesmo limite é para fazer PowerPift. Exatamente. Nesse aspecto. Mas desde o VS de 2005, nós temos VSTL. Vamos utilizar desde a versão de 2003 do Office até a versão de 2010. 1. Eu só vou colocar aqui o meu projeto novamente. Como vimos, nós vamos buscar aqui a informação ao SQL Server. Eu estou a fazer isto por passos, mas posso fazer isto tudo automaticamente. e através destes dados que eu tenho aqui, posso criar dinamicamente uma PowerPift, por exemplo. Ou seja, eu aproveitei toda a informação. Ou seja, eu consigo manipular a informação toda, a nível do documento, com componentes net. Ou seja, isto é fenomenal, mas nós não temos de saber VDA. Ok. Também, a partir do source desta Pivot, eu posso criar um gráfico. Eu tenho aqui um gráfico que criei dinamicamente através do meu ADL que carregou com o ADL para aquela source. Ou seja, isto é operações em lote. Vamos ver um contexto de operações em lote. Eu posso ir buscar a informação que eu quero à minha aplicação de negócio e fazer estes passos sequencialmente. Ou seja, para o utilizador, isto é muito transparente para esta carreira no botão. Isto é fenomenal. Não precisamos de VBA. Fazer certas operações, o VBA consegue ser mais rápido que o VST. Há aqui um ponto de equilíbrio. Mas eu acredito, como eu disse, que o VBA vai acabar. A Microsoft já tem por fazer isso. Mas eu acho que vai conseguir. A minha prevenção há para 2015. Há quatro anos atrás, parecia mesmo que tinha terminado. Só depois as lançaram, o 2020. Não sei se tens alguma informação. Sim. Provavelmente tem isto que ter mais informação de tudo. Mas eu fiquei um bocado desenvolvido. Depois tenho dito que o VBA iria desaparecer no 2010. Não desapareceu tudo. Não desapareceu. É no utilizadores e não vai desaparecer no 2010. Mas houve uma questão que me intrigou. É que eles adicionaram funcionalidades. Portanto, investiram no VBA. Criaram novos objetos para os gráficos. Criaram o acesso está completamente fantástico. O utilizador nem precisa de saber o VBA para conseguir fazer aquelas máquinas. Houve mesmo um investimento. Porque, como utilizadora, esse hipócrime, então se calhar o VBA está mesmo, pelo menos, para ficar durante mais umas décadas. Alguma década. Está aí. Eu não tenho nenhum dogma em relação com a tecnologia ou outras. Mas, por exemplo, o facto de ainda hoje o Office ser unmanaged code. Sim. E eu não sei porque é uma coisa que me faz muita conversão. Não sei porque é que isso não é documento. Isso é uma série de ferramentas que o Microsoft tem. Mas, um dos custos de performance vem daí, não é? É tu fazer chamadas entre o manager e a manager code e o custo vem daí. Por outro lado, o utilizador que não percebe nada de programação, como é o nosso caso aqui, se quer automatizar alguma coisa, faz recorde macro, por género VBA, ele depois dá duas cassadas naquilo e vem a funcionar. Mais ou menos? Não, mais ou menos não. Eu não sei como é que funciona. Eu não sei, ponho a gravar, faço os passinhos, bom tempo. E ainda hoje isso funciona. Portanto, para o utilizador, do ponto de vista de desenvolvimento, que não tem competência e dada por ela, rapidamente automatiza as coisas. Quero pôr um botão a aparecer, vai, faz a TF11, põe lá o botão, dá dois cliques, programa aquilo. E usar VSTO para o comum, que não tem, é uma pecegada. Fazer lepoi daquilo é um pesadelo. Para nós, tanto a tecnologia, é o lugar da competição. Deixamos piada e a lotnet, sabemos lotnet, para nós é simples. Para o comum utilizador, que quer carregar num botão e fazer coisas, mostrar no gráfico, a VBA é espetacular. Porque, pão, quer lá saber se é melhor otimizado, se não consegue chamar um R7, você também não sabe chamar. Nem sabe o que é que são R7. Exato. E o que o utilizador quer é ter a autonomia dos vocês. O vosso problema são os utilizadores, não é? O problema dos utilizadores são os informáticos. É claro que aquele é tudo muito adorado. E nós queremos ter BEJAD, e o Excel, de hoje, para ver as obras de Project. Ok. É assim, eu concordo com a relação de melhor, mas o problema, que eu estou a ver, e o contexto que eu estou a ver, é com a evolução das condições de obras. Porque, por exemplo, se nós queremos correr uma máquina neste momento, nós temos de descer o nível de segurança. Vamos para o VSTO também, para ser instalado um EDI, um VSTO, sem baixar a segurança, para analisar, deixa dizer que a location daquilo é para ter, para fazeres deploy de um EDI, é uma questão. É questão da segurança e temos que configurar, temos que baixar aquilo, mas para fazer deploy e para atualizar aquilo automaticamente, para usar a aplicação em cima disso, por exemplo, é difícil. Tu usas o quê? Um deus install or click-by? Click-by. Sim, sim. Para fazer deploy, usamos click-by. Mas, é de um utilizador normal, com conhecimentos básicos de programação, põe um botão, põe VBA por trás, faz o nível das macros, diz que o Excel está numa traça de location para as macros correrem, e mesmo que o gajo pergunte, pá, você quer a macros? O gajo diz que sim. Quem usa, quem é, se trata com macros, tem que dizer que sim. Pá e pronto, então eu não discordo, nem concordo com uma aproximação com o outro. Eu acho que, o facto de a Microsoft ter ainda um office em anemena descalos, não sei porquê, faz com que as chamadas, eu não tenho que dizer. E o facto do recorde macro continuar a gerar VBA, é um tiro no peito. Para quem quer acabar com o VBA disponível de ferramenta, grava macro. E o pessoal vai lá, edita, muda, portanto, eu se quiser acabar com uma tecnologia, não dou ferramentas para o utilizador usar, usar o outro. Primeiro ponto. É um conforto grande, não me choque, é que há gestições para ter certeza que a ver com o futuro. Eu abomino VBA, valei e bebe esse tipo, mas a verdade é, a mal que eu uso, aquilo funciona, é super prática. E para quem não precisa de nada de fato, e dar dois cliques para te agradar, não é possível. E não precisa as coisas. E não precisa as coisas. E não precisa. Exatamente. E hoje em dia, como eu disse, cada vez mais, o office está a ser considerado por um utilizador. Exato. Para o utilizador, tudo bem que aí tens comandos diferentes para fazer, mas o utilizador no mundo é uma ideia. Já tem a questão de fazer o próprio livro, se quiser, faz quantas. Isso sim, sim. Sem estar a ir por aí, porque aqui é mais fácil assim. Para o utilizador é mais fácil do que para a própria aplicação. A palavra viva, permite depois fazer filtros com o que se quiser, e cálculos com o que se quiser, para ter que buscar o SQL. E não tem nenhum equilíbrio. Portanto, no fundo, eu não penso assim. Como utilizadora, porquê é que... Aponver-se-me a mudar para isto. Só há aqui uma questão. Eu estou aqui a falar numa vertente. Eu introduzi esta parte do PBA. Principalmente para a encoberta porquê. Estou aqui a falar em duas vertentes. Estou a falar na vertente, a nível empresarial, na vossa empresa. Se um estouro-projeto vos diz assim. Olha, faz-me isto. Nós temos que escolher a melhor tecnologia. Ok? Eu não vou vir lá na comunhão do utilizador. A comunhão do utilizador, concordo com o professor, também com vocês. É a Microsoft vai ter que arranjar um contigo livre. Vai ter que arranjar ferramentas para suportar o que já é suportado hoje. Eu acredito. Mas acredito que vai mudar alguma coisa. Lá para mesmo a utilização, eu acredito. Já agora, a experiência que eu tenho, como disse a produção do PSTO, e o âmbito da utilização foi o seguinte. O cliente já tinha no Excel, já com um monte de PBA lá dentro, já fazia uma série de brincadeiras e depois o que isto foi estender aquilo. Isto já faz 30% daquilo que eu quero que faça, só que depois há uns 20% que eu quero automatizar e que eu não sei como fazer. E nós usámos o PSTO para isso. O que acontece é, aquilo que consome o PBA, aquilo que tem um monte de atrapalhados automatizados, vai depois, já há um passinho mais que eles quiseram. E que usar o PSTO para isso. Mas funciona lá. Sim. Se calhar foi um ponto que tu não acordaste, e tentando falar, que é, do PBA nós conseguimos consumir objetos do PSTO e do PSTO conseguimos poder macros disponibilizados pelo PBA. E o que é borrado, e eu consigo viver com os dois mundos, que é se o utilizador já tem aquela brincadeira, já faz um quarto de botas e quer mais uma coisinha, depois é preciso decidir que se eu faço essa coisinha em PBA, depois faço essa coisinha em PSTO. de qualquer das maneiras eu consigo consumir, quer um, quer outro, de forma transparente. E isso funciona como comps, eu tenho que passar pelo InterOffice para ter essa brincadeira, ou então, eu nem sequer tenho isso emitido dentro do Excel, uso as pias do Office, e por código .NET normalíssimo, instancio o objeto do Excel, consumo as propriedades do Object Model, porque a Microsoft dispôs via esse InterOffice, e automatizo o que tiver de automatizado. E consigo viver nos dois mundos que é, tenho uma aplicação .NET isolada do Excel, mas que há do Excel e que automatiza certas coisas, que é uma WF application, que consome essa brincadeira de automatiza, ou então, com o Excel aberto, eu consigo consumir aquilo que o meu objecto de STL disponibiliza, ou via Excel e BIM, ou via outra tecnologia qualquer. O que quero dizer é que conseguimos estender aquilo que existe, com a lógica que já está, ou construindo a nossa lógica de raiz, para utilizar documentos que o doido está sendo produzido. Mas eu tenho uma solução para ti nesse caso. É assim, se calhar a abordagem que eu parti era a seguinte. Eu não sei como é que estamos a nível do tempo. Tem 40 minutos. Ok. Eu percebi que parti por uma abordagem, eu tenho um projecto, um projecto, que é basicamente aquele que eu utilizo um DLL, que vai expor os métodos todos que eu tenho para VBA. Ok. Eu desenvolvi uma class library fora do GSDL, utilizando os iterout. E o que é que eu faço? Adiciono a referência, neste caso para o access, e depois invoco os métodos, propriedades, para ter esse DLL, e a partir daí eu consigo arranjar um ponto de equilíbrio. Se calhar partia mais para esta abordagem. Não, não. O projeto está a funcionar, já foi de IBOI, eu só estava a partilhar a experiência com o resto da rapaziada, para perceberem como é que podem usar a tecnologia, e como é que podem consumir. Existe uma série de contextos, o exemplo que veste, né, por aí no RIBA, mas a verdade, em cima de uma aplicação de Excel, que foi feita em VBA, que já tem botões de mostraforms, de VBA, é possível, em cima daquilo que já existe, pôr um botãozinho ao lado, que chama, que abre um Windows Forms, ou um WPF, acho que os controles não têm que ser, acho que tem que ser Windows Forms, acho que pode ser a WPF também. Mas o que eu quero dizer é, em cima de uma coisa que já existe, que pode ser relativamente complexa, é possível estender, ok, o consumo de add-ins que nós disponibilizamos na aplicação, e que nem sequer têm nenhuma componente gráfica, não sei se perceberam isso, mas é possível, via VBA, consumir objetos que o meu add-in via interop disponibiliza, portanto, no fundo, tenho código VBA normalíssimo no Excel, e depois quer chamar um app service, vai chamar um app service em VBA, é uma percegada. Mas nós podemos fazer um Excel de add-in, que disponibiliza um app, que me permite chamar o app service, via com. Portanto, é um com normalíssimo, mas depois que vir interop, corre .net. E, portanto, às tantas, se eu quiser fazer um portadozinho simples, mas que via VBA é uma percegada, eu consigo fazer um add-in, disponibilizo um add-in, que diz que o com disponibiliza para o VBA, eu faço new object via VBA e consumo o amigo. Exatamente. É outra vertente. Exato. Porque só adicionando que é assim, o que é que nós podemos utilizar a nível do Office, da O e ao de O, ok? Ali não passam data sets, não passa nada, só passa via dll.com, e já podes transpor para as aplicações do Office. Mas, por outro lado, tens dois tipos de add-in, tens um share e add-in, também, que podes implementar, metes-se a espira, e defines o que queres. Ou então, eu vejo uma class library, ou, espero, e a partir daí que eu faço o que queres para expor, não pode caber. É uma vantagem. agora. Agora, continuamos. Outra três vantagens que nós temos aqui, e indo ao encontro, o que queres falar do programa? O João? O João estava a dizer. É a questão dos web services. Ok. Aqui podemos utilizar os web services, ou WC apps, como utilizamos em qualquer aplicação do nosso trabalho. E transportar essa informação para a aplicação Office. Ou então, desenvolvemos um DLL nosso, que, e focando no VDA, conseguimos transpor para a nossa aplicação Office. Como é que isto funciona? Exatamente da mesma forma que um projeto normalíssimo. Ou seja, nós adicionamos uma web app e consumimos esse web service. Eu vou só demonstrar aqui como é que isto pode funcionar. Eu estou aí buscando informação à internet de códigos de saúde, por exemplo, um web service público. Aqui eu não estou conseguindo, não sei porquê, mas já não vou saber porquê. Portanto, ele aqui não consegue resolver o web service. Que deverá ser por causa da rede onde estou ligado. Mas... Estás por wireless? Estás por wireless? Sim. Tens que meter NAT. Não consegues fazer breaches como... Mas aí tinha que parar a AGM. Ah. Ok. O que é que isto ia fazer? Exatamente a mesma coisa que nós vimos quando fomos pegar o SQL. Isto ia adicionar os blogs aqui. Ok? As pessoas podem conseguir qualquer web service nas vossas empresas, ou que já têm implementado para qualquer aplicação. do Word. É assim. Eu vou só aqui dar um pequeno exemplo. De um add-in a nível do documento. E não a nível da aplicação. Exato. Nós vamos interagir com o add-in e fazer o manual de um template ou do documento Word que nós criamos e que já adicionamos ao nosso projeto PSTA. Isto é... É assim. Isto é muito simples. É um projeto muito simples. Ok. Quando nós adicionamos um template a nível do documento, ele vai aparecer o aspecto visual da aplicação host. Ok? E nós, a partir daqui, podemos utilizar numa perspectiva, fazendo uma analogia, como fazemos com o reporting services. Ok? Podemos construir no nosso report baseado num documento Word. isto tem vantagens e pode ser uma alternativa. E porquê? Porque um cliente, um cliente de uma aplicação que fosse um cliente final, pode fazer mais sentido, em vez de estar a disputar as operações dentro da aplicação que vocês desenvolveram, ir logo, através do Word, executar-se as operações. Ou através do álcool. Por exemplo, se eu quero obter uma lista de contactos X, mas não tenho os meus contactos, eu posso ir buscar esses contactos todos e enviar o meu email automaticamente. Pode fazer sentido, visto que, quase todos os utilizadores das empresas utilizam um Microsoft Office. E pode fazer sentido, vocês querem ir buscar determinado número de informação, logo, através da aplicação onde o utilizador está a trabalhar. Eu vou só recorrer aqui, o que é que eu fiz, aqui neste projeto? Eu adiciono um dataset e deste dataset introduzir diretamente os campos que quero no documento. Ok? Eu vou só recorrer aqui o projeto. Portanto, ele só foi buscar o primeiro registro. Ou seja, eu posso, na Riva, por exemplo, introduzir botões, seja o que for, e dizer, agora vai buscar X, agora vai buscar Y. E, diretamente, introduzir em partes o documento que eu já tenho feito. Ou então, imprimir documento zilote, tipo mail merge, mas de uma forma em que nós podemos controlar via manage code. é a diferença entre os edinos, a nível do documento, e a dedicação. Este corre a nível do documento. O documento é que vai carregar o diálogo. que vai carregar o diálogo. É assim, mas, isso é um bocado chato. Isto é muito teórico, eu estou a tentar apresentar o máximo número de exemplos, mas sessões de STO, tipicamente, são chatas, porque eu não posso vir para esta sessão e estar, ou fazia uma introdução, ou então fazia uma sessão intermédia. O que é que eu quero que vocês percebam, é que vocês tenham mais uma ferramenta, que podem utilizar em diversos contextos, nos vossos projetos. É assim, a única coisa que eu peço, tirando as plénicas VBA, VSTO, é que, quando vocês têm um problema para resolver, vocês podem equacionar esta solução. Fica com essa ideia. Há muita documentação na internet sobre isto. Como o João disse, isto é um bocado chato, fazer o deploy. Um bocado chato, porquê? Temos que fazer o deploy, temos que definir muitos parâmetros. Isto é para todos os utilizadores, isto é só para o utilizador corrente, depois temos que adicionar o runtime do VSTO, temos que definir a versão do .NET, é um bocado chato. Mas vocês só vão passar por isso uma vez. A partir daí, é chato assim. Existirão alguns problemas e vocês podem resolver. João? Sim, eu não acho que seja chato, João. A ferramenta é altamente útil para se perceber como é que se pode estender. É um conforto, digo eu, para toda a gente saber que pode consumir código .NET a partir de um documento do Office. Não acho que seja chato. E para mim, a maioria grande, é perceber que se consegue alternar de uma tecnologia para outra de forma muito transparente. Exatamente. Que é, eu não sei se ficou claro para o resto da rapaziada, que é, eu consigo ter um botão de VBA normalíssimo, clico no botão, e depois em VBA instancio um objeto com que eu desmobilizei via VSTO, e consumo o objeto, do ponto de vista de interface, o utilizador nem sequer sabe que está a consumo de VSTO. É uma DLL que eu adicionei no Office, e eu consigo fazer o contrário, que é, via VSTO, eu arrasto para o meu Excel um botão do VSTO, portanto é um botão .NET normalíssimo, e eu dou um clique, ele vai parar a onclick daquele botão no meu código VSTO, e eu não tenho nada de VBA. Esta era uma demonstração um pouco mais interessante que eu já podia ter feito, que é ver a diferença entre uma coisa e outra. Que é, eu quando arranco uma solução de raiz, posso desenhar logo tudo à la .NET, portanto os controles são controles do .NET, que eu apanho a ação do onclick, como apanho numa outra aplicação qualquer, de Windows Forms ou de WPF, e ponho a fazer o código ali. E depois o que o DIP faz é, o Excel quando arranca, apanha aqueles eventos que o João mostrou, da Application Start, do Worksheet Start, tenho uma série de eventos que eu apanho no meu código .NET, e depois, como tenho referência ao Worksheet ou ao Workbook, que explica o todo do evento, eu programo o código ali, consigo manipular o Sheet ou o Workbook que explica o todo. E isto é o mundo .NET, mas há o mundo VBA também, não é? Como eu digo, é um projeto que eu fiz, com montes de código VBA, há tantas, eu já tenho código VBA para fazer uma série de coisas e quero fazer só mais um passo. Então, para dar um exemplo simples, o código VBA já vai no SQL Server, já consome aquela brincadeira, agora diz-me assim, está bem, mas é que agora tens de consumir este Web Service para validar se o cliente pagou ou não pagou. Como eu disse, fazer PCVBA é uma percegada. E é relativamente simples via BSTO, eu adicionar uma referência, uma DLL nossa, essa DLL chamou o Web Service que eu sei chamar super fácil, e de uma forma muito limpa, eu tenho a funcionalidade feita. O que o João dizia é, quando perram neste tipo de problemas, saibam que têm essa hipótese para estudar. Eventualmente, vos pode poupar muitas dores de cabeça. Têm outras, com certeza, que acho que é importante. Para mim, o deploy, provavelmente, é a parte mais chata, porque quem usa VBA não está habituado a ter poupado com o número de Excel que está em cima da DLL, que tem de ser instalada, com o brilhante da documento de framework, que tem de ter o PCOS, que tem de ter as Office PIs instaladas no cliente nessa brincadeira. E, portanto, eu não acho que seja chata, acho que é muito interessante, acho que as potencialidades são enormes, tem um contexto muito específico que tem a ver com o Office, que tem a ver com a automatização das ferramentas do Office, mas eu não acho que seja chata, acho que é muito interessante. As polémicas... É muito interessante. As sessões é que podem ser um bocado chatas, porquê? Porque supõe-se que já tinha que haver uma introdução, por algo que nós temos. O que eu acho é que, provavelmente, a maior parte da rapaziada que aqui está, não está a haver uma utilidade imediata para a solução. Como se calhar nunca passou por este tipo de necessidades, e fazemos soluções de raiz, em meu quarto, normalmente é isso que faz, não é? Tem um problema para resolver? Faz de raiz. Faz de raiz e dificilmente implementa uma solução em cima de um documento de Excel para fazer o que quer que seja. Mas a questão passa pela seguinte. Eu continuo achando que, para o utilizador, afinal, pode ter lógica de explotar certas operações, como no software aplicacional ou no português. No software aplicacional. Vou dar um exemplo agora. Vocês podem ver que é um exemplo que vai fazer interação com o autor. Ok? Quando vocês compilam, ele vai logo abrir a aplicação para o qual está direcionado. Como vocês podem ver aqui, para o utilizador final, é logo, está carregado, fazem as operações todas. Mas é num determinado ponto. Posso querer consumir, por exemplo, um web service de dados específicos, que não põe os contatos da minha empresa, nem dá a lado nenhum. Está numa base de dados. O que é que eu posso fazer? Posso vir aqui e ir buscar tudo o que eu quero, a base de dados que eu quero, e enviar diretamente logo no celular. Ok? Eu não estou a dizer para vocês não deixarem de fazer as funcionalidades nas vossas aplicações e passarem a utilizar no VSTO. O que eu estou a dizer é que podem fazer extensões da vossa aplicação, que podem fazer muito sentido para o utilizador final, e para o par de tempo, e para o par de tempo, e para o par de final, depois tendo de clicar no botão. Aqui eu vou buscar os meus clientes, e se eu clicar, por exemplo, duas vezes, então vai enviar automaticamente um e-mail. Ok? E não vai enviar. O que é que eu estou a utilizar aqui? Então, ele enviou logo o e-mail, eu fui buscar os meus clientes, whatever, onde eu quisesse, e escolhe-se de estar a fazer um novo e-mail, para preencher o e-mail, tal e tal, posso logo utilizar um template pré-definido que eu tenho, e envio o e-mail diretamente. Ok? Isto é vantajoso. A parte do deploy é a parte chata. Há duas formas de fazer o deploy com o e-mail, via Windows Installer, ou então via deploy. Vocês vão ter que definir uma série de parâmetros. Vocês têm que, em primeiro lugar, que os utilizadores têm a versão framework que vocês estão a utilizar, que têm que incluir no projeto o Office runtime. As primar internautas sempre, se permitem, o interface entre o Office e o add-in. Tudo o que vocês anexam ao projeto, a performance, isto já vem compilado na DLL, mas outros recursos, outros preciosos que vocês têm. Portanto, vocês, quando fazem o deploy de um add-in a nível do documento, têm que fazer o deploy do documento também. Quando fazem o deploy, portanto, de um add-in que funciona a nível do documento, têm que distribuir o documento também que está no projeto. Um template ou um documento Word. Ok? João, o que é que tem de especial ao framework 4.4? O que é que tem de especial? Não tem a 3.5 que tens de dizer. Tire de dizer, se é uma reference by project, etc. Com a 3.5 não é preciso achar as coisas à mesma? Ah, isto tem mais a ver com os manifestos e com as definições específicas do deploy. Por exemplo, tens de dizer que, por causa da segurança do Office, tens de dizer que este DLL só vai ser carregado para o utilizador corrente. Ok? Não vai ficar disponível para todos os utilizadores. É isto que vais um pouco no manifesto e vão-te separar. Sim, mas a framework 4, o que é que tens de diferente? Se tens uma chamada de intenção à framework 4, o que é que tens de especial em relação à 3.5? Depende do target que faz o teu add-in. Acho que é só, tens de distribuir a versão. E para 3.5 também. Para 3.5 também. Sim, eu acho que aquela linha ali não é específica à framework 4. É igual para 3.5 ou 4.3.5. 3.5 é igual. É assim, é isto. É assim, tu fazes, por quando vais criar o projeto, dead-in, tu fazes o talento da avaliação para um framework 4. Sim, João. Aquela frase é que... Fiz lá o Office App Store em XP. Exato. É isto. Agora, João, eu não sei se não vale a pena falarmos um bocadinho só sobre a questão dos deplois. Sim. Também não sei se a rapaziada está familiarizada com o Pliquence ou não. Mas, sendo que é um bocado chato fazer o deploy, nós no Pliquence podemos dizer que aquela brincadeira toda é requesida e pode constar do pacote do Pliquence. Ou seja, fica pesado na medida em que eu posso pôr no pacote de instalação a própria framework com a 4.0 ou 3 e mais. Exato. Posso pôr as interops, posso... Todas as DLLs que eu referenciar e que podem não estar instaladas no cliente, eu posso dizer que fazem parte do pacote Pliquence. E o próprio Pliquence sabe o que é que é requisito. Se a máquina não tiver, ele próprio instala aquilo. Eu tenho, às tantas, um pacote Pliquence com, eventualmente, gigas, mas que, em teoria, é self-contain, que é que tem tudo aquilo que é necessário para instalar a aplicação no cliente. E a aplicação, como diz, tem requisitos, aquela brincadeira toda. Se eu fizer, se eu disser que o meu pacote consta, é que tem tudo aquilo. Depois ele instala tudo o que é que é preciso. Ele verifica se tem os requisitos ou não. Se não tem, vai ao pacote e instala tudo quanto tal. Então é o que 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 é. No limite. Porque tu pões lá o VSDO, pões lá a .NET Framework, pões lá as pias... Mas estás a falar da primeira instalação, atenção. Sim, sim, sim. Alguém aqui já instalou o PRO. Quando você instalou o PRO, ele não faz um requesta à internet e aparece lá uma barrita, a dizer, olha, vou fazer o download. Isso é um projeto publicamente. Ou seja, vocês podem fazer o vosso projeto via internet. E numa empresa X, quando forem instalar, podem enfocar isso para um servidor da vossa empresa. Mas atenção. Primeira instalação, se não houver os requisitos, o utilizador vai armar contudo. Ok? Mas depois, a nível de updates, sabemos que é uma sensação. Sim, sim. Sendo que na questão dos depois é, para instalar, por exemplo, a .NET Framework, precisa ter permissões de administração na máquina, um comportador de montanha... Um utilizador normal que abre um documento. Mas como é que é em termos de permissões? Um utilizador normal abre o primeiro documento, não é? E vai ter que levar com o código. De onde tem permissões para escrever a simples, se eu preciso não olhar? Não, é assim. As instalações na tua empresa, quando tu queres instalar um produto novo, não sei se tens ativo directo na tua empresa. Sim. Se tu queres instalar um produto na tua máquina, como é que o instales? Vê se eu tive a privilégio de administradora no PC e estar resolvido. Se não tiveres. De escolher alguém. De escolher alguém. De escolher alguém. Olha, disponibiliza o ICBC de CMS. Mas isso não acontece com o VBA. Eu abro um documento, tenho lá as macros todas e o meu código VBA está pronto a usar. Se calhar vale a pena falar um bocadinho sobre isso também. As aplicações de frequência são instaladas com o utilizador. E fica num folder específico para que os utilizadores têm permissão. e não precisas de permissões de administração para instalar a maior parte das aplicações de frequência. Um Excel e 20 pode ser instalado só por aqui, no espaço que tens acesso e depois, agora acontece a aplicação, e depois pode ter de consumir recursos. que precisas de ser administrador. Mas a aplicação em si pode ser instalada sem permissões de administração. Um exemplo que eu dei é tramado porque imagina que um dos requisitos é dotnet framework. E essa tu não vais conseguir instalar sem... Isso não tem qualquer instalação normal. A gente tem que ter de ser. Para fazer o Hello Vault, partindo do princípio que o STO está instalado e que o TET framework está instalado. Fazer o Hello Vault não precisa de permissões de administração. Porque a aplicação do STO fica instalada no teu utilizador e não precisa de permissões. O problema são os pré-requisitos que há. Exato. No caso... É a primeira instalação. Hoje em dia acho que não há máquina que não tenha já acesso da TET framework. Ainda há muita gente autorizando o Windows 72003 e o Windows XP. Isso é um pouco discutível. Porque é assim, nomeadamente... Nomeadamente no STO. Com o XP não vem. XP, pá. É assim, não há muitas empresas... Não há muitas empresas que passam por aí dois sistemas ao preferido. Ainda há muita gente autorizando o Windows 72003 e o Windows XP. O cliente onde eu estou é do XP. As atualizações automáticas... O que é que é que é que instala? Sim. Ok. Porém. Na próxima vez em dia há de ser o protocolo da TET. Não há. Não é bem assim. As atualizações automáticas em alguns ambientes é alguém que decide o que é que instala. Exato. E é responsável pelo que é instalado. Então se aquilo dá problemas, se dá chatices, simplesmente não se instala é que também não tem mais chatices. Sim, não. Ninguém petra. Ninguém petra. Ninguém petra. Ninguém petra. Só para dizer é que normalmente toda a gente tem quase que não há... Normalmente é o contrário que está a dizer. Está a dizer? Ele não tem mais nada. Ou seja, como o tráfego? No ambiente onde eu tenho essa situação a correr pré-requisito, por exemplo, é que tenha o SQLexpress instalado na máquina. Por exemplo, a gente fala com SQL, portanto, há uma série de pré-requisitos, muitos deles se requerem de permissões de administração. O que o Rapaziada de Sistemas fez foi um escrito de instalação daqueles utilizadores e instala-se os pré-requisitos que a aplicação precisa. Mas depois a aplicação do próprio PSTO não precisa de permissões de administração para serem instaladas. Basicamente é o Excel referenciar aquela DLL que foi de titular via aplicante, ele sabe que foi feito via aplicante, se vai ao FQL e instala-se a aplicação. E sim, instala-se sempre que não seja de permissão. O problema é os pré-requisitos da aplicação exato. Primeiro, eu deixo-vos aqui... Isto só me questiona. Isto fica no LabRemove Program, se eu quiser me instalar, alguma coisa. Se eu depois quiser me pago, como é que eu posso fazer? É claro. Isso fica, mas o problema é um bocadinho mais à frente do que isso. é que na maior parte dos utilizadores de ambientes mais procedidos, eles nem sequer têm a de cento e mil por hora. Isto é o problema normal. Sim, desinstala-se como uma aplicação normal. Agora depende do contexto de rádio onde está-se inserido. Está inserido em ambientes muito fechados e mesmo muito fechados. Eu deixo-vos aqui uns links. Estes slides vão depois ficar online. Vocês, se quiserem, têm aqui muita documentação. Se vão começar, é assim... Vão ver ler alguma coisa. Não sei se têm mais alguma questão, ou se querem ver alguma questão mais clarificada. Resumindo, o Manuel perguntou-se como é que se desinstalar uma... Como é que se ela é um... Sem ter permissões para ir ao evento de um produto que está lá, existem documentos para desinstalar a execução. Faço um install-up normalmente, distribuí-se ao utilizador, e assim como ele tem permissões para instalar, também tem permissões para ir a desinstalar. Mas calma, é assim, tens dois modos, podes-se instalar e podes-se desativar, ok? Eu estou a pensar num cenário que eu tenho uma nova versão. Sim. Tenho que desinstalar a anterior. Não. Aí eles me esmagam por cima. Se ligam, vai ver o que é que tens a instalar. E só vais fazer o update ou adicionar o software. Aí já não precisas, que era o que estava a dizer, de instalar novamente as pré-requisitas. E há alguma forma de, automaticamente, na aplicação, marcar e tudo para ir a um web-service ver se há uma nova versão ou não? Ah, ok. É só consumir um web-service, a plana da aplicação à rede, naquele callback method, onde se trata-te-á, vai ver se há uma nova versão. Se existe, lanças um form normal, vindo as formas, e vai descrever. Ok? O click-wants vai dar uma automática para fazer isto. Se tu quiseres uma deploy, via click-wants. E se disseres que ele automaticamente atualiza-se. Pronto, isso diz. Mas isto é automático e o click-wants. Toda a aplicação de um callback é o click-wants. Se tu disseres que isto faz, isto auto-actualiza-se de forma automática, assim que a aplicação arranca, eu falo assim, olha, tem uma produção que queres autorizar-se assim? Pode dizer se é obrigatória, se é opcional, pode dizer que se é opcional. Às vezes, não pode dizer que não. Mas agora, isto é específico de tudo de quando, se não é? Ok. Ok. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. É possível, não é mesmo, que este ou... Isto é caro bem de equipamento. O funcionamento normal é o que... Por exemplo, dos botões, ou mesmo os botões, do próprio Word, do próprio Excel, não é? Ah, como é que chamas? É. É. Está a dar a ver como a pergunta. Está a dar a ver como a pergunta, se nós podemos manipular os botões, não é? É, se podemos manipular o ambiente todo, visível da aplicação, podes fazer quase tudo o que quiseres. Podes, inclusive, como é que disse, retirares-se a riva do óculos e entres a tua. Exato. Tudo o que está no objeto móvel, e nos interórios, tudo o que consegues fazer. Através disso, tu não vais conseguir realizar. Exato. Podes manipular, visualmente, a aplicação. A situação é muito específica, que é qualquer utilizador de vacina de vida. Mas, queria, reducendo duas coisas. Ou, pode-me estar no e-mail. É, que eu tenho lá uma opção que é, vais clicar no nosso dados e vai enviar para estas pessoas. Ou então, por exemplo, botão direito no e-mail. Quando tu tens uma nova mensagem num contexto add-in do VSTO, podes escolher em que contexto é que determinado controle vai funcionar. Se tu adicionares um controle a nível do e-mail, quando tu fazes no e-mail, ele vai colocar por baixo um painel e tu podes fazer tudo o que quiseres. Inclusive, ires pescar os clientes, publicados numa checkbox, ele vai selecionar todos. E a partir daí, enviar o papel do sol todo. Basta dizeres, adiciona ao tool, tudo o que eu selecionei. E ele aí envia-te. E vais buscar aquele template do Word ou o que quiseres. Podes conjugar-os tudo. Ok? Eu queria-vos agradecer. Espero que tenham gostado. O objectivo final, vá lá, desta sessão é para equacionar e utilizar esta tecnologia com a sombra dos problemas que os vossos projetos vos dispõem. Obrigado a todos e até uma próxima semana.